e boa madrugada que honra Bete Nacional curtiu a minha menção é hoje postei na no Instagram marquei eles a casa de aposta Bete Nacional pagamente dita eu perguntei hoje aqui sobre o que é o tempo mais produtivo no mercado lá na nessa casa de aposta então me respondeu bom o tempo mais produtivo de uma partida é o tempo em que ocorrer mais gols no caso do futebol e mais pontos no caso dos outros esportes se no primeiro tempo houver dois gols e no segundo um o tempo mais produtivo será o primeiro e assim por diante entendeu mas assim galera simplesmente a partida de Cusco e outro é Cajamarca tá enquanto estava 2 a 1 no segundo tempo é simplesmente é conseguir bater durante a partida certo é eu pensei assim ó se ficar 0 a 0 primeiro 2 a 2 no segundo será que ia perder então eu consegui ganhar certo é ouvir no Google então é o seguinte é o tempo mais produtivo é provavelmente dito é encontrar linha especial algo do tipo assim então é na própria casa no próprio Bete Nacional então aqui tem a calculadora Dutting que é interessante também de dividir ou a entrada certo então infelizmente não é uma ser Bet mas é legal